O aniversariante da semana anda um pouco triste. Afinal de contas, não tem nada mais decepcionante do que não poder entrar em campo para dar alegrias ao torcedor. Sem calendário desde a eliminação na Segundona do Paranaense, em junho, o Paranaclube, que hoje completa 34 anos de história, vive os últimos anos de muitas derrotas, dentro e fora dos gramados. O Penta Campeonato Paranaense entre 93 e 97, a vaga na Libertadores lá em 2006, são memórias cada dia mais distantes e que o torcedor espera poder reviver algum dia. O Paraná entrou numa situação de emergência, uma UTI, e não tem como sair a não ser com a safra. Já está aprovada. Agora é uma questão de implementar. Vamos ver o que vai ser possível fazer. Um investimento de um consórcio, que gira em torno de 430 milhões em 10 anos. Serão três empresas envolvidas na construção da safra, que quer resgatar os anos de glória do tricolor. O Paranaclube precisa ir de grau a degrau, passo a passo, para que daqui a 5, 6, 7 anos, nós estejamos de novo numa situação razoável. Na situação dos anos 90, podemos esquecer. Mas, quem sabe, a partir de 2030, daqui para frente. 34 anos de um Paranaclube, que quer comemorar um aniversário de um jeito melhor. 34 anos de um Paranaclube, que quer comemorar um aniversário de um Paranaclube. 34 anos de um Paranaclube, que quer comemorar um aniversário de um Paranaclube.